o salve galera sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal se você ainda não se inscreveu corre lá e ativa o Sininho para não perder nenhum conteúdo incrível que estamos preparando hoje preparem-se para uma imersão no mundo dos lançamentos cinematográficos e séries da semana vamos nessa essa semana está simplesmente explodindo de novidades que vão conquistar o seu coração Duna parte 2 está liderando a lista mas segura aí porque tem muito mais vindo por aí se você é amante de entretenimento não vai querer perder essas dicas 27 de fevereiro nos cinemas estreia a aguardada a continuação do épico de ficção científica Duna parte 2 acompanhamos os Paul Atreides agora unido a Shani e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo ele deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever além de ser um sucesso de bilheteria global a crítica especializada já o consideram dos melhores do ano no gênero Star Plus 27 de fevereiro estreia adaptação do romance best-seller de James Clevel essa série promete ser um épico no estilo de Game of Thrones com reviravoltas chocantes e batalhas grandiosas a minissérie Shogun a gloriosa saga do Japão acompanha a história do marinheiro britânico Jack Blackthrone Cosmo Jarvis que após naufragar no litoral japonês se encontra em uma série de conflitos políticos e armamentistas ao chegar ao Japão no início da eclosão de uma guerra civil para sobreviver em um país desconhecido é usado como peão pelo líder japonês Lord Toranaga Hiroyuki Sanada que tenta chegar ao topo da cadeia governante ou Shogun explorando o universo mítico dos samurais e das geixas em um Japão dividido por religiões e biopolíticas a série explora o contexto das grandes navegações e a invasão de outras nações na ilha o astronauta Netflix primeiro de março em o astronauta Sandler interpreta Jacob um astronauta em uma missão solitária que descobre que seu casamento está em perigo a milhares de anos-luz da Terra uma jornada cósmica repleta de risadas e emoções com a direção de Johann Rank e com roteiro de Kobe Day o longa metragem de drama ficção científica é inspirado no romance Spaceman of Bohemia de Jaroslav Kalfar a trama acompanha a jornada do astronauta Jakub Prochaska vivido por Sandler que após voltar para a sua terra percebe que pode ter perdido o seu casamento assim desesperado para consertar seu relacionamento Prochaska busca ajuda de uma misteriosa criatura que vive escondida em sua nave Code 8 renegados parte 2 Netflix 28 de fevereiro ação superpoderes e muita adrenalina a sequência de Code 8 chega para agradar os fãs do gênero Conor Reed agora fora da prisão embarca em uma missão para buscar justiça ao lado de seu ex-parceiro de crimes nesta sequência de Code 8 renegados Conor vai ajudar uma jovem que luta para conseguir justiça por seu irmão que foi assassinado por polícias corruptos para isso ela conta com a ajuda de um ex-presidiário Roby Amell e de seu ex-parceiro Stephen Amell e juntos eles enfrentam um sargento de polícia altamente em qualificado enquanto escapam a perseguição da perseguição das autoridades meu nome é Locke One Netflix primeiro de março um drama envolvente diretamente da Coreia do Norte para a Bélgica meu nome é Locke One conta a história do protagonista que foge em busca de paz e encontra amor em meio a desafios uma trama emocionante que promete tocar o coração de todos meu nome é Locke One fala sobre um desertor norte-americano que resolve realizar o último desejo de sua mãe viver em um lugar onde ele possa ser ele mesmo usar seu nome e sobrenome sem medo lá então decide ir para Bélgica se refugiar mas ele acaba desamparado sem meios de ganhar a vida e sem casa Marie uma ex-atleta de tiro vive com seus próprios conflitos interiores até encontrar que o a e roubar sua carteira os dois acabam em uma inimizade gigantesca até um entender a história de vida do outro e ali nasce uma atração e aí pessoal essa semana está simplesmente incrível não é mesmo quero saber nos comentários qual desses lançamentos você não vai perder por nada não esqueça de deixar seu like compartilhar com a galera e claro se inscrever para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no canal temos muitas surpresas chegando então não perca corram para a pipoca anotem na agenda e preparem-se para uma semana épica de entretenimento nos vemos no próximo vídeo até mais pessoal